É uma lastima pretender de sinta com o gremio e pretender de escutar recomendações e cautela com a maneira que a lei passa, o conteúdo da lei é o que não está de acordo com ele. Não está de acordo de cobrar um BBO na fronteira, mas com 28 anos também o cobram na fronteira, mas uma das preocupações mais grandes é que tem uma limitação da lei, que limita só um off-track para uma companhia de BBO que paga na luna contra o BBO que cobrou seu cliente na mesma luna e limita-se para somente os negócios. Então a limitação é a causa que o gasto operacional de toda companhia. Tem essa companhia que só vende os negócios, importa várias coisas com o nosso banco que não está de acordo com o gasto, então o gasto vai subir e sei que é que presta vai subir para a comunidade. É uma lastima demais grande que o agora está mirando no papel do Parlamento, também, não tem visa que a medida aqui, que o lei aqui não tem alguma coisa que presta subir, mas é que não tem verdade. Presta vai subir o gasto operacional. subi, presta subi. E está afetando o turismo, mas que está afetando a gente a nossa comunidade. Então, para a gente a comunidade, um ajuste, a roupa vira mais caro. Isso é incluído para os turistas. Já está em um último ano, já está em um imposto novo, imposto, então está em um momento que está em um último ano, está em prez. Então, é que eu vou fazer prez para o povo, vou fazer prez para a comunidade, vou fazer prez também para os turistas. Mencionada é uma carta, não está em comunicação. Mencionada é uma carta que nós recebemos de um ministro, que há uma excepção, há uma medida, um decreto ministerial em que há um ajuste para a lei aqui, para ajudar o restaurante em um pouco na Aruba. Então, atualmente, o restaurante está perjudicado com a lei aqui. E sei que vem que prez, não vai subir a lei. E não é somente que prez está subi. Então, tem um perigo para a comunidade em geral e para o turismo que prez está subi. Mas eu tenho um perigo também, porque agora a gente tem que saque prez, aqui está muito alto para mim, menos a gente que vai a um restaurante. E agora eu vou ter perdido o negócio também. Então, eu tenho vários perigos, agora eu tenho uma situação assim. Mas eu tenho um cartão para permitir nos colocar um arreglo para o restaurante, agora eu não estou com a lei, mas não sei o que vem, não sei o dia, não sei o conteúdo. Então, isso ainda tem algo que nós estamos com a lei também. E aí E aí E aí